65 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia, Deus! Meditando nessa palavra, querido, olhando para ela, nós pensamos a imaginar, Enoque andou com Deus, 300 anos, não foi um ano, não foi seis meses, não foi dez anos, de maneira que o tempo que ele habitou na terra, ele viveu e andou com Deus. E muitas das vezes, nós olhando para essa palavra, nós vemos que a nossa dificuldade, a nossa limitação, é andar com Deus. Uma grande dificuldade de ser humano hoje em dia, é andar com Deus. Enquanto aqui, a vida dela nos rebata, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Aleluia! O que Deus está falando é que ele não quer, que é você ande com ele somente há alguns anos, somente há alguns meses, somente há algumas décadas, mas ele quer tomar-nos para si, de maneira que o pecado, ele não tem poder sobre a tua vida. Que a iniquidade, ela não entra na tua casa, na tua família. Ele quer te tomar para si, meu querido, a glória, é o som, é a pressão sobre Deus, que vai te fazer andar com Deus. E aí, os dias a currar aqui, tem muita gente que está querendo andar com o povo de tal, porque é pecador reumado. Tem muita gente que quer andar com o cantor furado, porque é conhecido. Mas no nosso dias a currar, nós temos que andar com Deus. Não, mas esquece! E aí, os dias a currar, nós temos que andar com o cantor furado, que é 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 o cantor furado. E aí, são Paulo, ó, querido, ei, ei! Ela sem a presença não é nada! Não e você sem a presença não somos nada! Quer ser diferente? Vamos buscar dor do Deus! Quer ser impactado? Vai buscar a glória fácil de Deus, Que Deus deve fazer pro timo muito mais, Do que a vascunera que prestou aquela ― Glória! Se você tem sonho E o teu sonho para muitos Pode falar para você Que você não vai conseguir Ei querido, não ore para quem está falando Que você não vai conseguir O seu sonho Ore para aquele que realiza sonhos Aqui nesta noite Ei José Tu vai reinar entre nós Ei José, deve ser apestado Deve ser pobre Tu vai reinar Ei José, tu está maluco Eu tive lição de Deus Eu tive revelação de Deus Eu tenho comunhão com Deus Eu ando com Deus Ei querido, quem anda com Deus Não precisa, o profeta está falando Ei, esse que te viu que eu vou te levar Ei, quem anda com Deus Deus fala com ele sonho Na madrugada eu vou beber uma chão Não vai amanhã Ah, eu fui para o culto hoje E Deus não falou comigo Mentira, Deus está falando contigo Hoje e agora Vai buscar a vontade de Deus Vai buscar a face dele Quem busca a presença dele Anda com Deus Ei, quer ser diferente Vai para o joelho Quer ser diferente Vai para o oração Não existe que me dê o oração Mas eu estou fraco Ei, querido Sabe o que Jesus falou? Falou para Paulo A minha graça te basta Porque é aí que o meu poder se aperfeiçou É na tua fraqueza Porque quando tu diz, Paulo Que tu é forte Eu luto contigo Quando tu diz que tu é sábio Eu luto contigo Mas quando tu diz que tu é fraco Que tu não pode Que a vida depende de mim Aí eu entro Eu entro Ele entra na tua casa Ele entra na tua vida Aleluia! 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 É boa que não tinha quem se espelhar. Mas ele se espelhou no céu, em Deus. Aleluia! Olhe para ele nesta noite. Se você olhar pra cá, pra mim, por sorpresa, por terrível, era cheio de defeitos. Eu sou cheio de defeitos. Mas tem um que apara os nossos defeitos Que meia os nossos defeitos Ele não olha para os nossos defeitos Mas ele olha para a nossa necessidade Ele está preocupado com os teus defeitos Ele está preocupado em fazer o milagre acontecer na tua vida Para que o nome dele venha a ser glorificado Resalte e glorifica o nome do Senhor Amém Vamos ouvir